Pai do Senhor pra todos É muito bonito ver tudo isso aqui, cara, porque É igreja fora das quatro paredes, cara, e isso é o que a gente busca, porque A igreja não tem saído, cara, a gente não tem visto a igreja na rua, cara, a gente não tem visto a igreja atrás das almas e o mundo todo o tempo todo atrás Só que, cara, tem um problema que é Quando a gente fala de sair, cara, das quatro paredes, a gente não pode formar uma parede na rua E, pô, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá aqui nesse momento A gente tá reunido aqui em adoração, louvando, adorando a Deus, isso é muito bonito, cara Mas ao redor aqui existem várias pessoas precisando do amor de Deus que habita em mim, que habita em você E que precisa habitar nela, a gente fala que é que o Espírito Santo nos enche até nos transbordar Mas, cara, se você encher um balde de água Até ele transbordar pra ele jorrar na terra, cara, não tem sentido Você vai tá desperdiçando o Espírito Santo que tá habitando em você, cara Se é pra transbordar, é pra transbordar da tua vida e alcançar outras pessoas Se é pra transbordar, cara, é pra te encher o ponto de que vai alcançar outras pessoas à sua volta Isso é transbordar do Espírito Santo, que aí se achar cheio do Espírito Santo É invadir você ao ponto que não cabe mais em você e precisa passar pra outras pessoas E essas pessoas, cara, que estão aqui ao redor Muitas delas foram feridas pela religião Por isso a gente não pode carregar a religião com a gente pra onde a gente vai Mas tem que carregar Jesus com a gente pra onde a gente vai Algumas pessoas aqui Que estão aqui em volta, que estão no nosso meio Nunca ouviram eu te amo de seus pais em casa Aí quando a gente fala pra elas que Deus é um pai perfeito Elas falam, pô, mas por que que é pai? Porque o meu nunca me amou E quando você fala que Deus te ama, cara, como um pai A pessoa nunca teve referência do amor de um pai Então você tem que mostrar esse amor pra essa pessoa Nós estamos aqui, cara, como a igreja Não como uma instituição A prova disso é que tem várias pessoas aqui de diversas denominações E a denominação que eu pertenço, que você pertence aqui não faz diferença nenhuma O que faz a diferença aqui é que todos nós pertencemos ao reino de Deus Todos nós somos a noiva de Cristo Todos nós fazemos parte do corpo Somos todos membros de um corpo, cara E pra funcionar temos que estar todos ligados à cabeça É a cabeça que pensa e manda o corpo agir Se o corpo age diferente da cabeça, ele tá ainda feituoso Se a mão tá batendo pra um lado, mas o pensamento é de deixar a mão parada A mão tá fora do corpo, mano, porque não tá em conexão com a mente É o cérebro, cara, é a cabeça que tem que dar a ordenança pra todo corpo se movimentar E eu tenho certeza que esse movimento aqui, cara, foi instituído por Deus Jesus Cristo que se manifesta aqui E é Ele que nos faz se mover, é Ele que nos faz buscar, é Ele que nos faz andar E nesse momento, cara, eu queria te tirar um pouquinho da sua zona de conforto Eu tô vendo que todo mundo tá com a plaquinha aí do Moisés aí, Lu Posso te dar um abraço e orar por você Só que, infelizmente, cara, a gente tá fazendo um círculo e todas as plaquinhas estão viradas pra dentro Mas agora eu vou te dar a oportunidade de alcançar as pessoas que estão nessa praça E oferecer seu abraço, cara, oferecer o amor que Deus colocou na sua vida E agora você pode passar pra outras pessoas Tem várias pessoas por vários cantos dessa praça precisando de ouvir uma oração Precisando receber, cara, um consolo Precisando receber um renovo de Deus pra sua vida E eu queria que nesse momento, enquanto eu faço uma oração aqui Você saísse do seu lugar, você procurasse as pessoas E transbordasse o Espírito Santo que existe na tua vida sobre elas Amém? Então vamos lá, galera, com vocês aí Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu te entrego Todas essas pessoas aqui na praça, Senhor Todas essas pessoas dessa cidade, Pai Todas as pessoas, ó Deus, que estão sob o alcance, Pai Da minha voz, Senhor Mas principalmente, ó Pai Sob o alcance do teu Espírito Santo Que pode encher todo esse lugar, Senhor Que enche todo esse lugar, Pai Senhor, tu nos enviaste, Deus O índio, Pai, não é uma sugestão, Pai O índio não é, Deus, um conselho, Pai É uma ordem, nós estamos seguindo aqui, Senhor Estamos obedecendo Porque Tu disse, Pai, que se Nós chamássemos, deveríamos fazer O que o Senhor manda É te obedecer, Pai Por isso, nesse momento, eu te entrego Toda essa cidade, Pai Que toda essa cidade seja cheia do teu amor Que cada pessoa aqui seja cheia do teu amor Que transborde, Pai, da tua verdade, Pai Aqui por mim A tua verdade, Senhor, é o que traz a liberdade O que diz, Senhor, é a tua verdade, Pai É o que traz a liberdade E o que desfaz toda a mentira do inimigo, Pai Muitos aqui acham que são mais livres do que nós Muitos aqui acham que tem liberdade Porque o que vamos fazer O que bem entendem, só que Nós sabemos que isso é uma prisão Porque só existe liberdade em ti, Pai O Senhor disse que dá pra mim A verdade é a vida E não é a que o Senhor é a tua vida Por isso, nós clamamos a ti Porque comprimos que só o Senhor Pode responder As nossas orações E essa é a minha oração, Senhor Nessa noite Em nome do Senhor Santo e Amado Que Deus te deu a vida Pra nos salvar e reconciliar contigo Pai, galera Alcança essa deseja Se conseguir entrar pra perto também Pra lá pra gente Porque A companhia dela pra gente aqui é muito importante, cara Eu vim lá de uma gel Um pouquinho Só pra poder estar com essas pessoas aqui Porque Deus quer elas perdem Então nós querendo a tua terra Aleluia Eu acredito que através dessas orações E os louvores que foram encantados aqui Deus já tenha falado contigo Mas se não falou, eu quero te contar uma história Mas se contem, quero recontar essa história Um abraço